O drama de Ana Maria Braga, foto e meio a tratamento de câncer é divulgado e repercute. Apresentadora Ana Maria Braga comanda o programa Mais Você, transmitido pela Rede Globo de segunda a sexta. As férias da cozinheira estavam previstas para o dia 7 de fevereiro, porém, Ana anunciou que estava com o câncer e tudo mudou. Por mais que a apresentadora tenha afirmado que seu objetivo seria de ficar até o dia que estava previsto para tirar as férias, o período de descanso foi adiantado e Ana já se afastou da TV, para que pudesse focar em seu tratamento. Ana Maria divulgou ao público que está com um novo câncer de pulmão, semelhante aos outros dois que teve que enfrentar no ano passado. O tumor de agora, no entanto, não é passível de radiocirurgia, como os outros foram curados. Em meio ao tratamento de câncer e longe da TV, uma foto da apresentadora foi divulgada em seu próprio perfil no Instagram. Na legenda, Ana reflete sobre altos e baixos da vida e também cita pausas. Você compreende a importância das pausas? Questiona a tão consagrada cozinheira. A vida tem altos e baixos. E a vida tem vazios. A vida tem pausas. Você compreende a importância das pausas? Na imagem postada, Ana está observando o lado de fora por meio de uma janela. Não é possível afirmar se a foto foi retirada de um hospital, de sua própria casa ou de um lugar aleatório. A apresentadora publicou recentemente que estava bem, tranquilizando os fãs que se preocuparam com sua situação. Vale ressaltar que o fato de Ana ter antecipado as férias causou comoção nas redes sociais. A apresentadora tem sido minto clara com seus fãs em relação ao problema que vem enfrentando. E sempre tem atualizado seu estado de saúde para aqueles que se preocupam. E sempre tem atualizado seu estado de saúde para os fãs que se preocupam.